Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galerinha, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, pra jogar aqui galera é o seguinte, você clica aqui ó, treina, aí você vai treinando. Ficou forte, você coloca aqui, tá quebrando as paredes, esse jogo é de quebrar a parede, beleza? Quebrou aqui, você vai tá ganhando os troféus, porque você vai precisar disso aqui pra você tá chegando até lá. Troféu é o dinheiro do jogo, beleza? Então olha, tá vendo? Então galera, aqui é o item novo que acabou de sair. Tem esses aqui ainda, ó galera, esse aqui ainda tem bastante cópia, esse também, e esse também, e agora chegou esse novo, beleza? Galera, pra ganhar o item você vai ter que jogar por 8 horas, comprar 100 Omega Pet e chegar ao mundo lá medieval e quebrar mil paredes. Mundo medieval barra zona 29, então quer dizer que é a fase 29, beleza? Então, completando as três missãozinhas aqui, você clica aqui e reivindica o seu item, certo galera? Então é isso que você tem que fazer pra tá tentando ganhar esse item aqui, beleza? Ainda tem esses aqui ó, ainda tem cópia desse, tem cópia desse, tem cópia desse, beleza? E vocês entram aí, se vocês quiserem tentar pegar esses outros, dá uma olhadinha e vê se vale a pena, certo? Aqui galera, tem os presentes que você vai ganhando, conforme você vai jogando, você vai reivindicando, certo galera? Aí, é isso galera, eu vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo, pra quem quiser tentar ganhar esse item aí, certo galerinha? Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!